Você prefere esperar pegar a doença para tomar o remédio ou ser imunizado antes de pegar a doença? Salve, salve pessoal! Eu sou o Angelo Branco e mais um vlog aqui nesse canal. Fazia tempo que eu não fazia vlog, mas eu sou obrigado a comentar algumas coisas que estão acontecendo no Brasil de 2020. Essa semana o presidente Jair Bolsonaro está travando uma guerra política com o governador de São Paulo, João Dória, em relação à Coronavac, que é a vacina que está sendo desenvolvida pela Sinovac, empresa chinesa. E aí rola toda aquela teoria da conspiração, onde o presidente Jair Bolsonaro afirma que não vai autorizar a vacina da Sinovac porque é uma vacina chinesa. E muito engraçado que ele pegou aí a questão da ciência ao seu favor. Ele disse que a vacina tem que ser testada, tem que apresentar eficiência, tem que ser aprovada pela Anvisa, coisa que toda e qualquer vacina passa por um procedimento normal. É padrão isso. E medicamento também, viu, Jair Bolsonaro? Clonokiners. Tudo isso é pra que o governador de São Paulo não ganhe capital político porque ele já anunciou que vai começar o processo de vacinação, de produção de doses e de vacinação, eu acho que 46 milhões de doses da Coronavac, que é produzido pelo Instituto Butantan de São Paulo, que é o grande responsável pela produção de vacinas no Brasil há muito tempo. E o presidente Jair Bolsonaro foi contra, foi contrário a ele, dizendo que a vacina era uma vacina chinesa, que não confia na vacina chinesa, aquela coisa toda. Onde na verdade é uma pura guerra política entre o João Dória e o Jair Bolsonaro, pensando em 2022 na campanha, na corrida para a presidência da República. Porque provavelmente o João Dória deve sair candidato também a presidente, assim como o Jair Bolsonaro está de olho na sua reeleição. O povo que se lasque, né? Ninguém está interessado em correr com a vacina para imunizar a população. O pessoal está preocupado só com capital político. E esse tipo de coisa leva ao fortalecimento de movimentos anti-vacinas, de teorias da conspiração. Lembra que no Brasil a gente tinha erradicado o sarampo há alguns anos atrás. E o sarampo voltou justamente pelo movimento anti-vacina. Onde os pais simplesmente não querem vacinar os filhos porque acham que a vacina causa algum problema. Eu sou a prova viva de que as vacinas são fundamentais para a saúde, para imunizar, para erradicar doenças. Para imunizar contra uma série de doenças que poderiam ser fatais, sobretudo na infância. O que não dá é o governo continuar apoiando esses movimentos anti-vacinas, sendo que a vacina não presta porque a vacina é chinesa. E claro, a gente tem que esperar a terceira fase do processo de testes ser de fato confirmado como efetivo. Como uma vacina segura. E o Butantan que está fazendo todo esse processo, recebeu insumos da China, a tecnologia para poder fazer esta vacina em parceria com o Brasil-China. E claro que o governador de São Paulo está querendo capitalizar isso politicamente. Um contraponto do governo federal. E quando a gente fala em vacina, a gente lembra logo que as escolas estão fechadas. Alguns especialistas defendem que depois que a população estiver imunizada, é que se pode voltar às aulas de fato, à abertura das escolas de fato. Apesar de que em alguns lugares do Brasil, como em Pernambuco, as escolas já reabriram nesse mês de outubro. E já deu ruim. Duas grandes escolas privadas de Recife suspenderam suas aulas porque tiveram surtos de Covid-19 entre os seus alunos. Isso é um reflexo que aconteceu em todo o mundo, né? Há meses atrás isso aconteceu na França. O que provavelmente demonstra que ainda é muito cedo para abrir as escolas. Lembrando que isso aconteceu em escolas privadas. Onde geralmente a estrutura é melhor, mas mesmo assim tivemos esses surtos. E consequentemente a suspensão também das aulas. Estão fazendo uma obra aqui, tá um barulho danado. Ano eleitoral estão fazendo o que? Calçando a rua, né? Depois de 25 anos. Tá massa. E eu não poderia deixar de lembrar que até o dia 30 de outubro está rolando a campanha de vacinação. Principalmente para crianças até 5 anos de idade. Mas também para adolescentes, para adultos de várias vacinas para várias doenças. A campanha é basicamente para vacinar, ainda que não está vacinado em relação a várias doenças. Então vai lá no posto de saúde e leve seus filhos para vacinar. E você mesmo vá se vacinar. Eu mesmo depois de mais de 20 anos fui me vacinar contra o sarampo. Então é isso pessoal, se você gostou dá um like aí. Compartilha esse vídeo com o pessoal. Se inscreve no canal aí. Toca no sininho. Porque a gente está chegando a mil inscritos aqui no canal. Se tudo der certo, até o final do ano. Forte abraço para todo mundo e tchau. Se inscreve no canal.